é isso aí pessoal seja a todos muito bem-vindos aqui ao canal o futfifa hoje pessoal dia 27 de 10 2022 estamos aí no fifa 23 aí no time time esse aqui é o time que a gente utilizou para cumprir a missão que que eu vou mostrar para vocês tá é o time aqui da EFL Championship então lembrando que o time inteiro até o banco aqui pessoal vocês tem ideia eu deixei todos da segunda divisão do campeonato inglês tá então até o goleiro zagueiro meio-campo ponta direita e esquerda atacante lateral direita e esquerda tá em todos aqui como vocês podem ver faz parte aí da Championship que a segunda divisão do campeonato é inglês tá então a gente fez essa missão todas que eu vou usar no espalho velho tá mostrar para vocês onde eu joguei como que eu joguei aqui tá então aqui foi no espalho velho chegando aí no espalho velho pessoal o que que eu fazia aqui né aqui você entrou aí na partida ela vai pedir bem tranquilo né semi-pro tá pode jogar no semi-pro você pode jogar profissional ou divisão rival mas eu preferi jogar no semi-pro que vai mais rápido aí mais tranquilo então é isso pegando no semi-pro aqui para cumprir a missão que eu vou mostrar para vocês agora sim eu vou mostrar onde está a missão que eu utilizei esse time e no espalho velho no semi-pro tá então entrando ali início né objetivos aí vamos lá na aba marcos tá aba marcos tá aí base de elenco de elenco né EFL Championship mostre é habilidade de criação de elenco e com todos os objetivos para ganhar três jogadores da EFL Championship lembrando que são recompensa não negociava essas caixinhas tá gente então vamos lá primeiro aí desafio jogar jogadas coletivas né jogadas coletivas adequada assistência com jogadores da EFL Championship e quadro no mínimo aí na dificuldade semi-pro onde eu mostrei para vocês tá então primeiro desafio você vai ganhar a carta do twin twin acho que é esse aí cone ponta esquerda aí tá bem bacana essa caixinha tá é tu e tá muito boa gente tá muito bom então vale a pena você fazer tá então assistente é pessoal como seria você pode ir no playstation por exemplo o x seria só o fazer um passe né e o outro faz o gol seria considerar como assistência ou triângulo bola enfiada né e eu fiz o gol se eles tem só o cruzamento aí com bolinha um exemplo você usa bolinha para cruzar né e chuta aí tem quadrado isso no playstation tá e aí seria considerar como assistência eu tenho falta assistência já cumpre essa primeira missão aqui tá então jogadas coletivas prontinho tá vamos pegar a carta do twin aí parece ser bem empolgada né bom então olhado aí nas caixas prísticas dela né chegando aí no twin ponta esquerda 94 de ritmo finalização 80 isso é baixo né 60 mas são condição boa então bem diferenciado esse inglês aqui da ponta esquerda né da segunda divisão ainda mais é azul aí que tá vindo em breve aí as missões aí daquelas token de troca né eu só de troca né você pode trocar por o iphone pode trocar por pacote né então normalmente aí vai tá pedindo aí time aí da segunda divisão no campeonato inglês então todas essas missão aí aí tem colocado mais pra frente você vai ver que essas cartas vai te ajudar bastante aí tá gente vamos pegar a primeira carta aqui do twin né vamos pegar a carta dele dá uma olhada nas características tá tá bem empolgadão aí vamos ver a biografia ele tem um metro e setenta e quatro de altura alta pro ataque alta pra defesa também perna boa dele a direita tem quatro de fita e quatro de chute de perna a unha aí tá bem bacana né detalhe ele é ponto esquerda meia não consegue mudar pra nada por enquanto time é bullying né é liga EFL championship segunda divisão do campeonato inglês e o jogador é inglês detalhe ritmo aí tá nem se fala né 9 4 aceleração 95 tem um pique aí de 94 é uma finalização bacana de 80 possivelmente ataque 78 finalização 78 força de chute 83 chute de longe 87 volei 75 e penalti 67 passe 82 tem uma visão bacana de 84 cruzamento 7x7 o lança de falta ele é bacana né 87 ali passe curta 82 a curva 80 lançamento 80 né e a curva 86 condição bacana 83 tem uma agilidade aí espetacular né de 97 equilíbrio também tá muito bom de 96 reação 82 controle de bola 81 condição 81 grieza 82 defesa ele tá meia 5 ali né físico também bem fraquinho 60 tem um fôlego aí de 90 né isso quer dizer que ele consegue jogar tranquilo com esse fôlego jogo de 90 primeiro e segundo tempo é característica o jogador ele tem firula chute de longe armador e dribrador técnico tá então mais um jogador aí com nosso time tá da segunda divisão aí do campeonato inglês tá então vamos guardar ela e agora sim pessoal vamos lá para o segundo aí desafio para os gols da EFL tá marque 10 gols como jogadores da EFL EFL né e o chip em espada velha também você pode fazer no semipro tá ou pode jogar no divisão rival se você preferir também tá vai ganhar aí o pacote ouro então vamos pegar aqui o pacote ouro lembrando que tem 84 dias para fazer mas é melhor a gente deixar adiantado pelo menos sobra tempo para fazer outras soluções mais bastante aí tá então dia de jogo é a próxima missão né jogo e vinte partida de espada velho no mínimo aí na dificuldade semipro ou pode fazer no rival com pelo menos sete jogadores da EFL tanto os tipos nos titulares como eu falei para vocês pessoal tanto a o time inteiro eu utilizei da da segunda divisão do campeonato inglês até o banco de reserva tá também para não dar bug nenhum para o sistema não contar que não fez gol que não tá contando isso que não tá contando aquilo então o que eu fiz deixei time inteiro e banco de reserva embora que pede só sete tá mas eu preferi deixar tudo vou ganhar um pacote ouro pequeno de jogadores tá então está feita aqui mais uma missão hoje é dia 27 né porque a gente concluiu essa missão aqui e a última missão aí pessoal é é perfeição e oito né isso é oito partida de espada velho na dificuldade em cima também pode fazer rival como eu falei se preferir né pelo menos sete jogadores da EFL championship nos titulares então é é a carta do jogador já que a clé são a perfeição e então aí está feito tá mais um lateral direito aí bacana né mais um segundo a divisão mais um inglês lembra que você pode jogar com ele também com um time e alguns jogadores ingleses né não sei exatamente a segunda divisão mais um aí para nosso time tá então pessoal como eu falei para vocês eu não deixei só sete sim o time inteiro tá vamos pegar aqui mais uma cartinha né já veio do chacletão vamos lá receber aí tá mais uma cartinha pegando aí daí né base de elenco né lateral direito ele tem ali bacana um ritmo muito espetacular tá 91 ali de ritmo colateral e condução boa também de 84 físico também nem se fala né então vamos dar uma olhada aí nas características dessa cartinha tá vamos dar uma olhada nela o que que o jogador tem aqui o chacletão pessoal ele tem 1,68 só de altura alta para ataque alta para defesa essa altura aqui não é muito bom aí para defensivamente ali né mas deve ter uma velocidade bacana esse jogador né 53 e 53 de perna ruim de chute aí detalhe lateral direito né joga no mil ao segunda divisão campeonato inglês que é PL e FL que a liga que ele joga e o jogador em inglês detalhe ritmo bacana 91 aceleração 93 e o pique 90 finalização ali né tá 55 só tem ruim de finalização ou somente de ataque 75 e o resto é bem fraquinho passe 77 com visão 73 cruzamento 76 cobrança de falta nem adiante você coloca ele que é muito baixo tem um passe curto bacana de 86 e o lançamento 83 a culpa não é muito boa né só 56 mas são condição de 84 bacana agilidade ele é muito ágil né de 96 provavelmente causa da altura também tem um equilíbrio bacana de 98 reação de 83 tá bom controle de bola 81 condição 82 frieza 83 defesa aí 78 com interceptação de 80 para pceio devido a a altura dele é bem ruim né para defender bolas aérea aí né bola alta eu sou em defesa 83 e vida em pé 80 e carrinho 71 físico bacana 871 é impulsão fôlego 98 você já aguenta primeiro e segundo tempo tranquilo ele tem força de 71 combatividade 82 característica propícia a lesões e cruza cedo esse propício a a lesão é ruim né mas como jogador bem rápido e bem ágil tem um fôlego equilíbrio né então provavelmente vai sobressair essa perfeição de ir pro esta lesões ali pra gente então é isso vai uma cartinha aí da efl champ championship tá então agora pessoal cumprimos aqui a missão né geral aí tá feita vamos receber então a carta do próximo então gabateli aí né zagueira aí da bélgica e joga aí na segunda divisão aí vamos receber a carta dele e aí já fecha aqui né vamos já pegar aqui mais um mais um aí da base de elenco né base de ele tá chegando cartinha aí do já a base ele né bacana né bem bom e bem top essa cartinha né zagueira onde 83 da bélgica lembrando que é bem usável por enquanto essa carta né dá para usar bastante aí tanto você for fazer algum jogador de jogadores da bélgica você já tem ele né como também pedir algum desafio ou evento aí pedir jogadores da efl championship também você já tem aqui já né para cumprir os objetivos então por isso pessoal compensa bastante você tá é fazendo né se desafio isso objetivo porque depois a recompensa você ficar mais fácil para fazer alguns objetivos tá gente ainda mais você ligamos você deixa para comprar essas cartas aí de repente para fazer algum desafio importante aí o preço vai estar lá nas alturas e aí fica bem difícil para você montar por mais que seja chatinho né de jogar 20 partida né bem cansativo bem chato mais dá para jogar no semi-pro não é que acaba sendo tão cansativo né bem tranquilo né tão estressante então dá para ir fazendo de boa aí aí você guarda essas cartinhas depois você tem um super time aí tá vou ver as características dessa cartinha aqui né do jogador aí aqui é a base ele vamos dar uma olhada nele né então ele tem um metro e oitenta e oito de altura média para o ataque e alta para defesa perna boa dele à direita finta dois perna ruim de chute três aí detalhe só zagueiro né essa posição definitiva dele também da efl né o jogador da bélgica aí tá jogador detalhe ritmo sete quatro e aceleração bem fraquinho de meia um vai ser um pique de 85 bacana finalização é só 57 ali né pode meia dois melhorzinho dele ali ser o passo curto né com 80 lançamento não é tão bom e condução ali só meia oito é uma agilidade bem ruim 60 na equilíbrio 60 também é bem ruim de equilíbrio reação 83 tá bacana controle de bola 73 condução 66 bem ruim é o freio de 74 tá bacana mais ou menos ali né a defesa de 84 e interceptação de 84 tá bom cabecei oito dois não são em defesa 86 dividido em pé 82 e a carrinho aí 83 risco bacana 86 foi porção de 94 tá muito bom isso ali né foi do sete quatro força no avião como atividade 86 é turística chega de carrinho essa é a característica dessa cartinha tá então tá bem top aí bem bacana mesmo então chegamos aqui mais um vamos lá teus perto depois a gente vai levar esse jogador está para o clube né sei como é que a gente vai já eles são dois pés talvez não venha nada tá bem que é fada né tá mais hoje é sexta-feira né provavelmente que vai tá bom mesmo é nessa sexta-feira no novo evento aí tá eu vou começar pelo pacote aqui de pacote ouro pequeno né num raro só vai vir ver com esse cheque foi nem telinha né tá bem nefado os pacotes e o salmo sair aqui aqui mais um espanhol não sei se eu tenho que vão ver se eu tenho que não tem mas é bastante cartinha aqui que vai ser bem bom aí para utilizar em algum evento né e guardar tudo isso aqui assim vão abrir aqui mais um dessa vez o pacote ouro né tudo e negociar lembrando que soube de ser pai dos pec não vem negociado tá mas acaba ajudando na hora de fazer algum objetivo de mim tá gente então então por isso compensa bastante você tá fazendo aí o que vem mais jogadores aí da via e alemão também né vem caçador aqui contrato contusão por quando jogou assim jogador se machuca né vem brema do ranger para vocês ver camisa aí número um do Fortaleza e chega uniforme um do Fortaleza bem também tá então eu tinha nesse FIFA tá vindo bastante que foi em pó da do Jorge do time aí Corinthians Palmeiras enfim tá vindo todos aí tá então aí sempre às vezes abre um pé que vem alguma coisa assim então vou guardar tudo aqui e é isso pessoal está feito aqui mais esse M desafio né no março aí lembrando tem alguns dias deve ser fazer noventa e poucos dias né então eu preferi já adiantar até não deixar muito lá vamos trazer a carta lá da segunda divisão aí da Champions e já deixa o time já montar tiver algum desafio a a gente tem já ficar tinha aí para utilizar tá então é isso aí pegamos as três aqui na lateral e direita aqui a ponta esquerda para esse outro aqui 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 vamos ver como tá piorzinho aqui esse tem 64 de velocidade segundo que não colocar lugar e é isso então tá feito aí time tá ficando dessa forma né segunda divisão aí do campeonato inglês né então vamos fazer algum objetivo a gente já tem um time aqui já montado aí para isso para esse intuito tá pessoal é isso aí muito obrigado Deus abençoe deixa o like para fortalecer o canal tamo junto e até o próximo vídeo